E aí pessoal, tô tendo que gravar de novo aqui porque eu tô com receio, meu computador tá dando muito problema, ele tá reiniciando sozinho, tá com muito problema não vai, mas já é a terceira vez que ele reinicia sozinho e quando começa a fazer isso, eu tô fudido, se eu tiver que levar no técnico que eu confio, vai ser de 20 a 30 dias até ele me devolver o PC porque ele é bem devagar pra devolver as coisas. Enfim, tomara que não seja nada, vai. Mas vamos lá, eu tenho feito algumas enquetes aqui no canal, são exercícios de pensamento que eu gosto de fazer comigo mesmo diariamente. Eu proponho uma situação difícil pra mim mesmo e preciso encontrar uma resolução pro problema ou fazer uma escolha que requer de mim muito pensamento, requer de mim que eu fique, sabe, queimando o tutano muito tempo. E são escolhas difíceis, são situações bem complexas e podendo dificultar eu dificulto, é uma forma de eu ficar exercitando a minha mente. E a parada é a seguinte, alguns dias atrás eu fiz a seguinte enquete no canal, sacrifício pessoal, serão 6 meses sem. E dei 5 opções, higiene pessoal, doces e frituras, carne e massas, namorar, energia elétrica e internet. E teve duas escolhas que me deixaram no mínimo curioso. Eu vou falar rapidinho da primeira aqui, que é a higiene pessoal. 9% das pessoas que votaram escolheram higiene pessoal. Eu acho que vocês não sabem o que vocês estão falando. Higiene pessoal, olha só, tenta dormir com o pé imundo, com a cara grudando a pele, sabe aquele melado de suor? Os braços grudando, as costas todas molhadas de suor. Tenta dormir assim, com aquele cabelo ceboso. Tenta fazer isso durante 4 dias, nem 6 meses. Fica 4 dias sem tomar banho. Usa a privada e não se limpe. Vamos ver até quando você vai aguentar ficar usando roupa por cima da nojeira que vai ficar na sua bumba. Desculpa falar dessa forma, mas não tem outro jeito. Fica, fica 4 dias sem escovar o dente, brother. Fica lá 4 dias, pra você ver o bafo que vai ficar de cemitério na tua boca. Boca de lápide, boca de túmulo. Tu consegue ficar 6 meses sem higiene pessoal? Se você consegue, você é um guerreiro. Ou guerreira, né? Mas a opção que foi mais escolhida, disparada, mais da metade, foram 52% dos votos, foi namorar. É curioso isso. O namorar aqui, eu usei com liberdade. Não é necessariamente um relacionamento estável com alguém, relacionamento fixo. É beijar na boca, é estar abraçado, é ficar, é tchu-tchu, é tudo. Namorar, entre aspas. Coisa física. Eu estava pensando em como essa geração... Se você tem até aí uns 25 anos, como é que vocês estão... Que merda que está pra vocês, hein? Que merda. É... Porque o relacionamento está muito complicado. Extremamente complicado. E, curiosamente, está difícil se relacionar com as pessoas e as pessoas estão precisando se relacionar muito. Está muito esquisito. Está muito pior hoje do que na minha época, que já não era tão fácil. A minha época, a minha geração, foi uma geração que ficou bem mais complexa que a dos meus pais e a dos meus avós. Era uma geração que pensava mais, tinha mais questionamentos do que a passada. Mas a gente ainda conseguia se relacionar. Na verdade, ainda não era tão complicado namorar. Hoje em dia está muito difícil. E as pessoas estão muito vazias e muito escrotas. Está um negócio muito estranho acontecendo. Eu não sei direito o que é. Existem experiências que a gente precisa ter a dois. Existem experiências que você precisa ter a dois. Se você não tiver a dois, você nunca vai saber. Nunca vai saber. É diferente você passar por determinadas coisas quando você está sozinho. Ao invés de você passar por essas mesmas coisas quando você está com alguém. E não tem como você dizer pra pessoa que... Porque existem coisas que não tem como você falar. A pessoa tem que experimentar pra saber. Pra ela poder entender. Eu não digo como quem fala assim. Se você não experimentar drogas, você nunca vai saber o que é. Você não precisa ser usuário de droga pra saber que essa porcaria vicia. Que vai destruir você e vai sempre te vencer. Mas, obviamente, a experiência só sabe quem usou. Mas não é disso que eu estou falando. Isso não vem ao caso agora. Existem coisas no processo do crescimento que você precisa passar a dois. Para você poder, inclusive, dar passos maiores na sua vida. Para você poder construir a sua subjetividade. Se você não passa por isso, é complicado. Eu não estou querendo dizer que você é obrigado a se envolver com alguém. Aquela frase, vou repetir. Aquela frase, antes só do que mal acompanhado, nunca foi tão real. Mas eu digo assim, existem algumas experiências que são extremamente importantes. Nas três primeiras décadas de vida, né? Zero a dez a primeira, dez a vinte a segunda, vinte a trinta a terceira. Quando você tem ali entre vinte e vinte e cinco anos, você está na sua terceira década de vida. Então, nessas três primeiras décadas aí, é importante você, pelo menos, ter uma experiência de relacionamento. E é muito estranho como as pessoas estão, principalmente dessas gerações agora. Na verdade, isso não é exclusividade de milênios. Isso não é exclusividade de quem tem até vinte e poucos anos. Esse fenômeno está acontecendo geral. Todas as gerações estão passando por isso. Mas os dias de hoje, existem pessoas mais velhas que estão sozinhas, mas que lá atrás tiveram as suas experiências com relacionamentos. Vocês mais novos, vocês não estão tendo uma experiência nenhuma. É muito, muito bizarro isso. E eu não acho que a culpa é de vocês. Eu não acho que a culpa é de quem é mais novo. Eu sei que a maioria que me segue não é novo. A maioria que me segue é a galera mais velha. Mas eu acho isso muito bizarro. Existem experiências, como eu disse, que precisam ser vividas. E é uma pena. É uma pena que as gerações estejam tão fodidas, estejam sendo dominadas por um bando de gente canalha. Eu estou meio rouco, galera. Minha voz está assim porque eu estou meio rouco. Na verdade, são duas coisas. É rouquidão e falta de potência na voz. Vai ter que ser o áudio desse jeito aí. Então, eu não acredito que a culpa é dessas duas últimas gerações. Eu acho que essas duas últimas gerações, em muitos aspectos, têm boas intenções, mas estão sendo extremamente mal orientadas. Os pais da minha geração, da minha geração eu digo, a galera da minha idade, a geração logo depois da minha, têm falhado miseravelmente na educação dos filhos. Falhado miseravelmente. Existem exceções das regras, existem bons pais, mas o fato é que a maioria não está criando, não está criando bem os seus filhos. Está deixando a internet criar, está deixando a TV criar, não está incutindo valores. E aí a escola está dominando e está uma paranoia do cacete. E tem gente maligna controlando a juventude. Olha, é uma pena. É uma pena. A juventude sempre fez merda, a juventude sempre esteve perdida, mas como nos dias de hoje eu nunca vi, inclusive historicamente, nós vivemos períodos negros no planeta, mas igual os dias de hoje está muito bizarro. Muito bizarro. É uma falta de liderança. Enfim, eu não vou entrar em assuntos mais profundos políticos e filosóficos, eu só queria dizer que é uma pena. Eu estou vendo muita gente aí sozinha e eu não lamento a solidão em si, como eu disse antes, só do que o mal acompanhado, mas eu lamento a falta de experiência, a falta de possibilidade de vocês experimentarem uma vida a dois, seja num namorinho de verão, seja num namoro de escola. É uma pena. É uma pena o que está acontecendo. Eu espero que isso mude. Eu não sei como vai mudar. Não sei quem vão ser as pessoas. Se vai ser alguém da geração de vocês que vai romper com todos os canalhas que tentam dominar a mente de vocês. Não sei se é a geração seguinte. Não sei se vai haver algum movimento de gerações mais velhas para tentar consertar essa parada, essa maluquice que está acontecendo. Eu não sei. Eu só espero que isso mude. Espero que isso mude em breve porque vocês estão perdendo uma boa parte da vida, uma experiência super válida, que é se envolver. E eu estava pensando aqui numa dessas reflexões que eu faço diárias sobre essa questão do spoiler. Eu estava conversando sobre spoiler lá no Discord com alguns inscritos, algumas pessoas legais pra caramba que tem lá. Inclusive, fico convite mais uma vez, quem não está no Discord e gosta de bater papo. Lá é um lugar bem bacana para isso. Mas enfim, eu estava conversando com eles e tive um feedback até interessante. A maioria esmagadora das pessoas que me seguem são pessoas acima de 30, 35 anos. Tem a galera de 25, 20, mas a maioria esmagadora é ali acima de 30, 35. E essa galera vem de uma época em que spoiler era um negócio escroto. As pessoas não davam spoiler. Se você desse spoiler, você era socialmente reprovado. As pessoas não achavam isso maneiro. Nunca acharam. E de uns 5 anos, eu acho que eu posso dizer uns 5 anos, talvez um pouquinho mais que isso, pra cá, o spoiler virou não só um negócio natural, como totalmente aceitável. Ninguém liga mais pra spoiler. As gerações mais novas, eu digo, né? Tanto é que você entra na internet e o que mais tem é spoiler. As pessoas têm prazer em dar spoiler. Inclusive, há uma competição pra ver quem dá o spoiler primeiro. Eu sei que parece bizarro pra quem é mais novo, se é que tem alguém mais novo acompanhando o canal. Eu sei que tem, mas são bem poucos. Mas se tiver alguém mais novo ouvindo esse vídeo, talvez ache bizarro o que eu vou dizer. Mas 10 anos atrás, se você fizesse isso, você tava fudido. As pessoas não iam achar maneiro e não iam levar isso de boa. Iam realmente te tratar mal. Não vou dizer xingar nem cancelar, porque esse negócio de cancelamento é a coisa mais estúpida que eu conheci na minha vida. E começou, tem uns 3 anos, 4 anos pra cá. Inclusive, começou um movimento de adolescentes. Inclusive, acho que nem adolescentes eram, eram pré-adolescentes. Mas enfim, eu tô falando mais uma questão assim, das pessoas que olharam pra você e te acharam babaca. Te acharam uma menina escrota por ter dado spoiler, esse tipo de coisa. E hoje em dia é totalmente tranquilo. Inclusive, você pode até receber muitos likes e cliques. Se você der o spoiler no lugar onde tem muita visualização. Eu mesmo, quando fui ver o primeiro episódio da trilogia última, do Guerra nas Estrelas, seria o episódio 7. Eu tomei um puta no spoiler, que eu morria. Fiquei puto. Fiquei muito puto. Mas fazer o que? Alguém foi ver o filme antes de mim, não sei se foi uma cópia pirata, e pegou e soltou na internet. Que ele morria. Inclusive, eu nem li, eu não li esse spoiler e também não ouvi ninguém dizendo. Eu vi um gif animado. E vi e falei, olha, tem que sair da internet até ver o filme. Eu fui na pré-estreia. Eu fui na pré-estreia. Eu tomei spoiler antes da pré-estreia. Pra vocês verem como o negócio é tenso. E uma outra coisa que era extremamente reprovável e que passou a ser super aceitável e até jornais, revistas e blogs tradicionais fazem, é o tal do clickbait. E a galera leva numa boa. Não, tudo bem, clickbait, tranquilo. Inclusive, teve várias pessoas que disseram pra mim, você devia usar clickbait pra chamar mais visualização pros teus vídeos. E eu ficava pensando, como assim, cara? Mas clickbait é um errado clickbait? Clickbait não é um título que não tem nada a ver com vídeo? Ou um título mega chamativo que induz a pessoa a pensar uma coisa quando na verdade é outra? E todo mundo acha isso maneiro? Que estranho. Caramba, que estranha essa mudança de cultura. Muito estranho. Muito, muito, muito estranho. E eu pensei muito, eu fiz uma reflexão muito grande sobre isso, justamente quando eu vi essa enquete que eu fiz uns dias atrás a respeito do relacionamento. Em que muita gente, inclusive não é só gente nova não, tá? Tem gente mais velha lá, dizendo que, pô, pra mim tá de boa ficar sozinho. Ou pessoas, aí realmente pessoas mais jovens, que disseram que nunca namoraram. Ou que, sei lá, tem um intervalo gigante de tempo, um intervalo gigante, assim, de anos que não namora. E vou repetir mais uma vez, não tem nada de errado nisso. Mas, a cultura mudou muito, mudou muito. As coisas mudaram, valores mudaram, alguns pra melhor, alguns pra pior, não sei. E no meio de tanta mudança de cultura, de valores, etc, eu tô aqui tentando. Com meu canal, com os meus valores antigos, com a minha cultura antiga, interessante. Mas, e vocês, tem alguma coisa na cultura de hoje, ou nos valores de hoje, que você não consegue se adaptar? Ou você acha que tem alguma coisa errada? Tem algum parafuso mal apertado aí, que deveria mudar? Ou deveria ser ajustado? O que você acha? Eu vou encerrar aqui o vídeo falando sobre uma conversa que eu tive hoje com uma pessoa que eu não sei ser inscrita do canal, sinceramente eu não sei. Porque começou um pouco acalorada, começou um pouco sem muita civilidade e terminou numa boa. O meu ponto de vista em relação a CD Projekt Red é bem claro. Número 1. Eu fiquei super decepcionado com a mentira, com a falta de cuidado de comandantes, dos CEOs, dos líderes, com a falta de cuidado com o relacionamento de confiança que as pessoas tinham com a CD, que estava, vou falar de uma maneira meio grosseira aqui, vou forçar a barra, mas vamos lá. Só para título de ilustração, estava acima do bem e do mal. Então essa é uma das minhas opiniões sobre a CD. Segunda. Errou feio. E não errou assim, erro humano. Puxa vida, tentei acertar e errei. Errou consciente do que estava fazendo. Sabia que estava mentindo. Sabia que estava fazendo marketing. Falso. Terceiro. Errou e errou feio em não ter tratado os seus funcionários da maneira que devia ter tratado. Ou seja, os funcionários estavam dizendo, o jogo não está pronto, deixa a gente trabalhar. E todo o planejamento, toda a logística foi feita de forma errada. Então essas são as minhas opiniões a respeito da CD. Porém, eu sou pragmático e também sou extremamente racional. Eu consigo separar meus sentimentos quando eu tenho que tomar uma decisão. Eu consigo fazer isso. Eu posso dizer que essa é uma qualidade que eu possuo. Então eu consigo, por exemplo, olhar para uma EA da vida, quando ela vira para mim e diz, me dá uma chance. E eu falo, beleza, eu vou te dar uma chance. Mas você vai ter que fazer por onde? Se eu consigo, e já fiz isso com a EA, com a Ubisoft, e as duas, diga-se de passagem, voltaram a pisar na bola. Se eu já fiz isso com a Bethesda, se eu já fiz isso com... Caramba, eu já fiz isso com pessoas próximas, já fiz isso com políticos, já fiz isso com artistas, já fiz isso com tanta gente, com tantas empresas, porque eu não poderia fazer isso com a CD Projekt Red? Que, repito, repito, até dezembro de 2020, ninguém tinha um cisco para falar da empresa. Tinha, claro, uma coisa ou outra. Mas ela estava ali entre as top 2 de melhores empresas, melhores desenvolvedoras de jogos. Acabou virando uma das piores. Não merece uma segunda chance? Pelo legado positivo dela? Bom, a minha opinião é que merece. Algumas pessoas, talvez mais novas, talvez dessa cultura agora, ou talvez por valores diferentes, acham que não. Que o que a CD merece é um caixão aberto, fecha a tampa com prego, joga cimento em cima e esquece a empresa. Enfim. O que você acha? Não a respeito necessariamente da CD. Mas o que você acha? Tem algum valor que você vê hoje em dia que você gostaria de mudar? Mesmo que você não seja uma pessoa mais velha, você seja uma pessoa mais nova, mas tem algum valor, alguma cultura que você acha que a gente precisa repensar isso aí, não está legal. E se você for mais velho, você não está conseguindo se adaptar a alguma coisa, qual é a sua dificuldade? Eu coloquei duas aqui minhas. Spoiler e clickbait. E você, o que você tem para me falar? Espero não se use o comentário de vocês, porque vocês sabem que eu leio todos e vocês sabem que eu respondo. Beleza? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.